Olá, pequenos infinitos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima, muito obrigada pra todo mundo que perguntou. No vídeo de hoje, assistiremos juntinhos a última parte da história da Fatinha e do Bruno, essa história super antiga que a gente tem lá em 2017, 2018, pro canal 8 Desmaiado, que era meu antigo canal, e que tinha 5 partes, transformei em 10. Gostei disso de fazer vídeos menores, dá mais dinheiro! Obrigada pra todo mundo que chegou até aqui, espero que vocês tenham gostado de assistir essa história de novo, tanto quanto eu gostei de assistir mais uma vez com vocês. E antes da gente ir pro vídeo, deixa eu só pedir pra você me seguir no Instagram, Anaclaudia NS, e também pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever agora e já deixar o seu joinha, porque ajuda demais na divulgação do canal. E agora sim, bora pra última parte! E tem mais uma coisa! É, Bruno, quem te viu, quem te vê, bem que o Fatinha avisou lá no comecinho da história que um dia você ainda ia se arrastar por ela, ia sofrer por ela, ia implorar por ela. Boquinha santa, né? Tá acontecendo. Eu tenho uma pergunta, onde é que é que é que o Bruno arranja dinheiro pra comprar tanta flor pra Fatinha? Porque nessa cena toda, a única coisa que eu consegui notar foi no porquê. Grande, bonito, vermelho, custa caro. Desempregado desse jeito, onde que ele é? Será que ele pede pro pai? Ô pai, me vê quem é um tão aí pro corpo... Ô pai, me vê quem é um tão aí pro corpo... Ô pai, me vê quem é um tão aí pro corpo... Ôê, meu irmão! Refele, hein? Concentração, temperatura... Que mina é essa aí? Fatinha é torturadora, tu não viu nada. Ô, Fatinha! Já chega, Fatinha! Parou! Parou, né? Sai daí! Se fosse vida real, nesse momento aí, apareceriam cinco brutamontes, pegariam o Bruno pelos cabelos e arrastariam ele do palco. Mas, é novela, por isso ele não vai apoiar. Mas na vida real, não suba em palco, se você gosta dos seus cabelos. Me perdoa, Fatinha. Eu não ouvi direito. Eu te amo. Mas eu não bebo, minha amor. Eu sei que é o caos. Mas eu não sei se é o caso, não. Até parece que se alguém invadisse um balifunk, parasse a música pra dar cria de ciúme e pedir alguém em casamento, as pessoas iam ficar quietinhas, assistindo e batendo palma. Eu mesmo, se estivesse lá, tava... Uh, vai pedir em outro lugar, solta a música DJ, o que que é isso? Dessa vez dá tudo certo. Marquei a cerimônia na igreja. Você aceita? Eu aceito. Jurava que eu nunca mais ia botar os pés aqui até o dia do nosso casamento. Como agora a gente vai se casar de verdade, não tem mais porquê, vixi. Aliás, quando é que a gente vai casar, hein? Logo, logo, minha loura. Você diz daqui a uma, duas semaninhas no máximo, né? Daqui a três meses. Eu, Ana Cláudia, acho três meses muito pouco tempo. Mal dá pra você encontrar uma confeiteira e encomendar um bolo pra festa. Mas a Fatinha, com certeza, não tá concordar comigo. Tá me enrolando de novo. Claro que não. Eu fui em todas as igrejas dessa cidade e eu só consegui nessa data porque houve uma desistência. Não vou viver três meses em pecado, Bruno. Tava até agora vivendo no pecado. Daí, de repente, ah, virei universal. Fatinha, pelo amor de Deus, não me maltrata mais. Fica. Tá, tá bom. Mas, ó, até o dia do nosso casamento eu vou dominar o calça jeans. Pra gente, esses três meses que se passaram foram muito fáceis. Agora, pro Bruno... Ficamos atrapalhando alguma coisa? Não. Até porque, gente, fiz voto de castidade. Calça jeans até o dia do casamento. Eu sei disso. Eu acho que é verdade. Mas já tá chegando o dia. E a despedida do solteiro, hein? Combinou e não vai ter despedida. É uma tradição, meu camarada. Tradição. Deixa quieto, gente. Vamos fazer o que a gente veio fazer aqui? Eu amo que o Bruno, ele sabe a mulher maluca que ele tem e ele também sabe que é maluco também, então ele se entende com a Fatinha nesse quesito, porque ele não ia querer que tivesse um gogogói na festa dela. Então ele aceita que não tem stripper, que não tem a mulher pelada, porque os dois são malucos e daí funciona. Eu queria saber se você quer ajuda pra preparar a sua festa de despedida de solteiro. Eu e o Bruno, a gente combinou que... Eu já sei, a dele vai ser aqui no Misturama. Não vai ter despedida de solteiro nenhuma. Então estão contratando uma stripper pra quê? Como é que é, stripper? A gente tá arrecadando dinheiro pra formatura. Então vai rolar um leilão. Fatinha. A rainha das calcinhas vai leiloar a sua calcinha soberana. Vou parar aqui rapidinho pra poder fazer uma propaganda do meu próprio canal, porque se você quiser continuar assistindo Malhação e quiser ver a história do Orelha e da Morgana, tem nesse canal. Inclusive no final do vídeo eu vou deixar lá o linkzinho pra você ver. Você tá sabendo de algum leilão? Sou eu que tô organizando. Fatinha vai leiloar a calcinha dela? É lingerie que ela ganhou quando era garota soberba. Juro no seu canalha! Que história é essa de leiloar sua calcinha? Que história é essa de despedida de solteiro? Aí ó, dois malucos. Eu acho que vai dar certo sim esse casamento. Se eles não se matarem no processo. Mas se não acontecer, bodas de ouro completam. Mas assim, a ideia da despedida de solteiro foi minha e do rasta. Só um brinde entre os amigos. Um stripper no meio. Foi uma brincadeira assim. Se quiser a gente pode cancelar, Bruno. Ah, então pode cancelar. E a calcinha, Fatinha? Só pra ganhar dinheiro pra festa de formatura. A que vai ser leiloada? Eu nem nunca usei. Nova e lacrada? Nem a da loja. Então eu aceito a calcinha. Então eu aceito a despedida de solteiro sem a stripper. E se você também tivesse uma despedida de solteira? Ai, adorei. Vamos comentar da Rita? Porque era a única personagem sensata, bem resolvida, normal da cabeça de todo aquele colégio. A Fatinha no começo da história foi uma filha da mãe com ela. Ela perdoou, tá aí vivendo a vida dela. Encontrou um cara muito legal também pra se relacionar. Inclusive tem a história aqui no canal. Vou colocar também no final do vídeo. Se você quiser assistir, assista. Recomendo, muito boa. Tô tentando aqui incentivar vocês a assistir mais vídeos aqui do canal. Tô cheia de conta pra pagar. Tá ligado que o Bruno não pode saber de nada, né? Contorcionista de biquíni saindo do bolo. Vai sair porque é um filme. Então, Rasta, aí a gente fica de ver esse filme aí. Vocês repararam no mecanismo mental dos amigos do Bruno? Porque falaram que não podia stripper. Mas ninguém disse nada sobre contorcionista de biquíni. Hoje é a minha despedida de solteira, então eu tenho que sair mais cedo. Oi, oi, oi. Posso usar o banheiro? Pode usar aqui o da frente do Misturama. Eu vou estragar a surpresa. Surpresa? É que eu fui contratada pra sair de dentro de um bolo de biquíni. Não tá muito cedo pra você chegar pra uma despedida de solteiro, não? A van do bolo só chega mais ou menos umas quatro. Eu vim antes porque eu moro longe. Eu queria pedir pra todos vocês pra assistirem essa cena aí e levarem como aprendizado de vida. Nunca conta a sua vida inteira pra pessoas que você não conhece tão bem. Porque essa aí já chega. Não que eu sou contorcionista, vou sair de um bolo, ali no Misturama. Olha aqui minha... Gente, mulher! Fica a conta da vida inteira pros outros. Não dá certo isso. Aprende. Certo pra mim também. Porque eu vejo as pessoas... Oi, menina, tudo bem? É só na Cláudia, não tem um canal no YouTube. Quer ver a senha? Pode esperar num quartinho ali na dispensa. Vai sair do bolo, né? Toda no bolo. Toda. É o espanador. Isso! Ai, gente. Despedida de solteiro sem gogoboy, sem gente pelada, sem piruzinhos espalhados pela casa. Não tem graça, não. Que horas são, hein? O Michano me liberou. Vou ter que voltar pro rosto até as quatro. Opa! É aqui mesmo? Eu sou a moça do bolo. Eu só tenho que trocar de roupa. Você me espera? Não, tudo bem. Essa roupa aqui que você vai usar? É... Não é lindo? Perfeito. Acredite ou não, mas esse maior perfeito serviu coincidentemente e perfeitamente na fatinha. Viva ao perfeito mundo das novelas. Nem tem o mesmo tamanho as duas. A moça já tá dentro do bolo, inclusive, mandou avisar que tá tudo ok. O bolo chegou! Me diz que vocês não contrataram uma stripper. Claro que não, stripper! Essa cara de desespero do Bruno é a de quem sabe que se a fatinha descobrir o que aconteceu na festa, ela vai dormir de calçadinhos também na lua de mel. Bruno, eu não me escalou! Eu não sei se isso é uma boa ideia, não. Filho, sou despedido de solteiro. Eu não me escalou! Fatinha! De tédio, o Bruno não morre nesse casamento. De rádio e ciúmes pode até ser, agora tédio, jamais. O que você tá fazendo aí? Tava esperando a stripper. Não tô aqui mesmo! Daqui a Roussaio! Severino acabou de telefonar dizendo que tá rolando mó confusão lá no Misturão. Vamos lá, tédio! Vamos lá, vamos lá! Cara, vai por mim. A melhor coisa que você pode fazer é ser amiga do porteiro do seu prédio ou do seu condomínio. Eu era do meu. Sabia supor que é de todo mundo. Menina, acabou de chegar a polícia ali no 302. Era tão divertido. Enfim, Severino maravilhoso. O que você fez com a Beth? Ah, foi ela! Me prendeu naquele quartinho daquele muquio. Prendi pra parar com essa pouca vergonha. Morrendo de medo do que a gente vai ver aí dentro. Você vai tirar o meu maiô de paete agora. Toma! Que ótimo! Agora o bicho vai pegar. Pico! Prepara! Senhoras e senhores, vai virar novela do Roster Carrasco. Ou seja, é muito boa. Não pode! Essa é a despedida mais divertida que eu já vi na minha vida. Mas se é assim, parou por quê? Parecendo eu? É o melhor momento, interrompe? Crevo? Corta o crime? Eu sei que isso aqui é uma brincadeira, mas a verdade é que eles se amam. Mas o Moreno me enganou. Ele falou que não ia ter mulher nenhuma? Não sabia que ia ter stripper. Deixa pra lá. Sabe o que importa? É que o Bruno ama você e vocês vão se casar domingo. Esse é um verdadeiro bolo de casamento. Sobe nesse bolo, Bruno! Tá bom, tá bom, tá bom. Me derrupeu, me derrupeu. Vai também resolver o problema. Então tá tudo ok. E inclusive nos deu uma cena muito bonitinha, né? Tá perdoado, senhorzinho fofo? Vem, Fatinha! É um espetáculo! Meu cão! Nossa, a limusine tá à disposição pra minha eterna rainha das calcinhas. Você é raro! Eu não sei a opinião de vocês, mas pra mim, esse vestido que a Fatinha usou pra casar é horrível. Horrível, horrível, mas horrível com força. Esse paninho aqui na frente... Gente! Uau! Oi, gente! Oi! Calma, Maria de Fátima. Só depois você ouve a marcha no céu que você vai entrar. Achei que tivesse indesistido. Dessa vez esse casamento sai. Moro nunca. Essa é o vestido assim mesmo? Ah, adorei! Tá minha cara, tá perfeito. Mas o que significa isso? Não ouse entrar na minha igreja vestida assim, messalina! Mulher extremamente laciva e dissoluta. Mulher extremamente laciva e dissoluta. Significado de messalina. Joguei no Google. Daí agora eu vou ter que ver o que é dissoluta, que também não sei. Casamento está cancelado! Eu tava com o portadinho, mas o meu vestido ele prendeu no carro e rasgou. Deixa eu casar, por favor! São três meses dela dormindo de calçadinhas e eu não aguento mais. Vocês vivem juntos antes de casar? Não, falei no sentido desfigurado. Pelo quão chocado o padre ficou, eu imagino que na vida inteira dele, ele nunca deve ter conversado com cinco jovens. Eu não caso ninguém vestida desse jeito. Me dá um minuto que ela volta de longa. Eu devo ter dançado pole dance na cruz. Com linha e agulha tudo se resolve, tá? Se não casar, mãe, como é que é um mico? Não tira. Pô, Lia, cala a boca, senão eu vou te matar. Lia, é tão legal, né? É tão engraçada, tem humor gostosinho de assistir. E, inclusive, se você quiser assistir a história dela, tem nesse canal também. Que loucura, né? Vocês não preferem adiar, não? De jeito nenhum, seu padre. Desesperar só mais um pouquinho. Três minutos. Tempo esgotado. Sou obrigado a adiar o casamento. Ótimo, outra vez. Então vamos finalmente fazer esse bendito casamento. Eu achei esse padre um porre. Deus me livre casar uma vez só na vida. Passei ele se lembrando. Tanto padre legal no mundo. Que bonitinho, né? Que saco. O Bruno olhando a fatinha entrando, o olhinho dele brilhando assim. Ai, achei que foi bom demais. Estamos aqui reunidos para celebrar o matrimônio. Filha, tá tudo bem? Tá tudo bem. Normal eu senti umas contrações de vez em quando. O amor é sofredor. O amor não se porta inconvenientemente. Tenho certeza que você também se tá sonhando. Vamos estragar a cerimônia. Nós mulheres que tentaríamos sofrer a dor do parto em silêncio, só para não incomodar ninguém, te entendemos. Eu recebo-te por minha esposa. A bolsa estourou. Eu tô sendo roda. Tchau, patinha. Bom casamento. Boa sorte, viu? Ainda bem que isso aconteceu, né? Só assim para dar uma movimentada, uma agitada, uma alegria para esse casamento, esse padre chato. Vamos voltar para a igreja, vamos sentar. A gente tá com pressa, gente. Case logo a minha filha. Ela não pode mais viver em pecado. Nada não, seu padre. É que tá todo mundo muito nervoso. Eles pegaram esse padre aí diretamente do saco de 18, né? Receba essa aliança. O sinal do meu amor e da minha fidelidade. Receba essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Eu os declaro marido e mulher. Os noivos podem se beijar. Pois é, meus amigos. Mesmo sem Golota Sing Sing, esses dois se casaram. Patinha conseguiu o que ela queria. Ela lutou tanto por esse homem, tanto. E conseguiu conquistá-lo bastante. Ele tá arrinhado por ela. Que massa. Eu mesma acho que ela poderia ter lutado por coisas muito melhores. Tipo emprego, tipo faculdade. Mas cada um quer o que quer. E ela queria esse homem. Ela conseguiu esse homem. Que bom. Você vai me carregar no colo até a cama, né? Ah, é? Tipo filme. Primeiro não é assim, então. Depende do filme. O nosso é. Chama-se ou não, Luca. E se me desce. O quê? Olha a mão. Aprendi no Rond, então. Vem, vamos. You're on the lottery. Chama. Die the next day. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir comigo mais uma vez essa história maravilhosa do Bruno da Fatinha. Eu adorei assistir com vocês. E agora eu espero reencontrá-los em próximas histórias. E enquanto não tem novas, tem aqui algumas recomendadas pra vocês que eu espero que vocês vão gostar de assistir. Tem também o meu Instagram aparecendo na tela, anaclaudians ou anaclaudians. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu joinha nesse vídeo. Vejo vocês nas próximas. Um grande beijo. Tchau, tchau.